No alto daquela serra, no alto daquela serra, está o leste, está o leste a senhar, está o leste, está o leste a senhar. Está dizendo o viva, viva, está dizendo o viva, viva, O requei, o requei, não sabe amar, o requei, o requei, não sabe amar. A jovem, eu me teus pés, a jovem, eu me teus pés, nem assim, nem assim tens compaixão, nem assim, nem assim tens compaixão. Levanta-te e dá-me um beijo, levanta-te e dá-me um beijo, não basta, não basta dizer que não, não basta, não basta dizer que não. Ajoelha-te aos meus pés e reza, Ajoelha-te aos meus pés e reza, Reza a tua, reza a tua voz, Reza a tua, reza a tua voz, Levanta-te e vai dançar, Levanta-te e vai dançar, Amor do, amor do meu coração, Amor do, amor do meu coração, 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 Obrigado.